Pessoal, acabou de chegar um novo cupom da Open English, beleza? Eu vou deixar esse cupom da Open English aqui na descrição do vídeo. O link do cupom também está no comentário fixado. Então, se você clicar aqui no link do nosso vídeo, você terá acesso a esse cupom da Open English, tá? Esse aqui é o site do cupom.blog. O cupom.blog é um site de cupom de desconto parceiro da Open English, tá? Então, por conta dessa parceria, você tem aqui um cupom da Open English que está dando no máximo até 65% de desconto para você estar estudando inglês na Open English com desconto. E como você ativa esse desconto? Então, você tem que clicar aqui no link do nosso vídeo para você ter acesso ao cupom. Clicou no link, já pode ativar o desconto. Clica para ver o desconto, tá? Ao clicar em ver desconto, não é necessário copiar um código de cupom. Então, você clica em vá para a loja. Clica em vá para a loja, você será redirecionado para o site oficial da Open English para uma promoção, um desconto, tá? Esse link aqui, essa promoção, já vem com desconto aplicado para você. Então, nesse momento, até ontem ou há dois dias atrás, estava com 65% de desconto. Agora, tem uma nova promoção na Open English. Você consegue um desconto de até 60% de desconto, tá? E você ganha mais um fone JBL, tá? Você ganha um fone JBL mais 60% de desconto se inscrevendo na Open English, tá? Por essa página aqui de cadastro na Open English. Essa aqui é uma promoção, um desconto da própria Open English, tá? E está valendo até sábado, esse desconto. Pode ser que esse desconto vai mudar. Pode ser que vai ficar em 65% de novo daqui a alguns dias, tá? Mas está aqui o desconto, você pode estar ativando que você vai conseguir um super desconto na Open English por esse cupom, né? Que não é necessário copiar um cupom. É um desconto já aplicado na Open English. Então, está valendo muito a pena. Poucas pessoas sabem desse desconto. Então, aproveita, beleza? Esse aqui é um vídeo rápido para te ajudar. Deixa o like, se inscreva no canal. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto!